Música Eles são enigmáticos, causam espanto, medo e muita curiosidade. No Trilha de Letras de hoje nós vamos falar de crimes, mas crimes reais. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a criminóloga Ilana Cazói. Oi, bem-vinda. Obrigada. E antes, já para a gente começar o papo, eu tenho que dizer que Ilana Cazói, criminóloga toda, uma imagem criada sobre Ilana Cazói, porque você fala sobre crimes, já tem uma carreira aí de 20 anos, mas para o espectador já ficar sabendo, para mim você é Ilanita, minha amiga, então pronto, a gente agora já pode começar. Tirar todo esse mito. Mas como é que você lida com essa ideia que as pessoas têm de uma mulher loura que entra em crimes reais, chamada pela polícia, chamada por, enfim, por alguma parte envolvida nesse caso e ajuda a desvendar? Então, as pessoas criam uma imagem sobre você e quem você é na vida real. Ilanita. Então, as pessoas me imaginam muito mais dura do que eu sou, muito mais mórbida, que na verdade eu não sou. Imaginam que eu amo filme de terror, quando na verdade eu adoro comédia romântica, porque o terror para mim é o dia inteiro, é o meu trabalho. E quem me ensinou isso muito cedo foi a Glória Pérez, que acompanhou essa minha carreira desde o do Loucô Cruel, do primeiro livro. E ela sempre, quando isso começou a aparecer, ela falava para mim, não confunda você, personagem, com pessoa. Que os outros confundam, nós não temos controle. Mas você não pode confundir e não pode sair na defesa da personagem que criam de você. Que é verdade. Então, é um treino... Você não pode incorporar a personagem... Nem incorporar, nem defender. Porque o que está na cabeça de cada um, e eu sei disso pelos crimes, é incontrolável. Você pode falar, olha, não é assim que a gente está pensando, olha, é diferente... Não, cada um vai realmente criar uma você. Que é o quê? Explique. É como na ficção americana que a gente assiste. Eu sou uma, o que eles chamam de profiler. Eu entro numa investigação, muitas vezes tardiamente, quando já não pegaram o assassino, algumas vezes, enquanto ele está matando, ainda ativo, ou em cold cases, em crimes frios, e ajudo a polícia, ou o Ministério Público, quando já está preso, ou a defesa, a entender como que aquela cabeça funciona. É como se eu vestisse os sapatos daquele indivíduo e andasse com eles, experimentasse aquele caminho. Então, quando é a polícia, por exemplo, isso serve para antever uma ação, serve para usar ou não a mídia para conversar com ele, porque ele é uma pessoa do mundo, ele está assistindo, né? A repercussão do que ele faz. A repercussão do que ele faz, principalmente. Então, a gente provoca ou não provoca, para fazer, decidir uma campana, faz campana ou não. Perfil. Perfil, perfil. E perfil, principalmente, de comportamento criminoso. Então, você entra nessa mente humana e vai tentando montar esse quebra-cabeça. É um quebra-cabeça de um milhão de peças, mas tem dado certo. Tem dado certo. Tem dado certo. E você, quando é chamada para participar, eu imagino que, como a polícia enxerga o seu trabalho? Ou seja, de algum modo é meio concorrente ao deles ou não? Como é que é isso? Bom, tem de tudo, né? Hoje até é mais fácil, porque como tem muita série sobre isso, ficou mais popular o que eu faço. Mas quando você começou, não era? Quando eu comecei, era como se fosse uma coisa mediúnica. Ah, ela é uma médium, então não serve, né? Não queremos crendices aqui. Ou, o que uma escritora está fazendo aqui? Ela é escritora, não tem nada a ver com isso. Ela não é polícia. Mas, devagar, eles entenderam que o fato de eu não ser polícia pode ajudar muito. Em que? Como? No interrogatório, por exemplo. Enquanto uma pessoa está muito nervosa, porque está falando com a polícia, é um policial ou uma policial, eu não sou. Então, apesar de estar o policial na sala bem sentado ali acompanhando tudo, porque eu nunca entrevisto desacompanhado e está sendo gravado, o que é importante, é comigo o que eles estão falando. E o caminho é outro. Eu não faço um interrogatório. Quem você já entrevistou, por exemplo, de assassinos conhecidos? Chico Picadinho, Pedrinho Matador, o Maníaco de Contagem, o Trigueiro, o Maníaco de Guarulhos, o Leandro. Eu tenho um arsenal de gente que eu... E como é que é a abordagem para... Cada um você tem que pensar antes, você tem que conhecer com quem você vai falar. Eu acho que é um pouco o trabalho que você faz, né? Você deve ler, conhecer quem você vai entrevistar. Não pode entrar assim, nossa, o que você escreveu mesmo? Lá é a mesma coisa. Não pode chegar lá e falar quem você matou mesmo, né? Tem que saber quem, como é que foi. E através desse perfil, então, que eu monto antes, escolher uma estratégia. Por exemplo, o Maníaco de Guarulhos foi um caso muito específico. Ele odeia mulher. Ele odeia mulher. É uma coisa... Ele é o que a gente chama de matador vingativo. Se vinga de todas as mulheres da vida dele, aquela mulher que ele está matando representa. Então, como que eu ia entrevistar? Você acha que eu ia conseguir o quê? Você acha que ele vai gostar de mim especialmente? Por que motivo que ele vai contar para mim o que ele não contou para a polícia? Então, eu armei uma estratégia, chamei um amigo meu, Antônio de Padra Serafim, que é um super psicólogo forense, a Maria Adelaide Caires, psicóloga forense, que tem uma cara... É uma mulher, mas uma mulher com uma aparência de diretora de escola, assim, uma senhora, tal, bem sossegada. E montamos uma estratégia de... Quando a gente entrou na sala, ele sentou... Ele é um homem enorme, tipo 1,90 de altura. Ele não estava algemado? Não, nunca eu entrevisto alguém algemado. Ninguém fala algemado. Essa possibilidade para mim não existe. Então, corre-se um certo risco, mas também... Só uma vez me assustei. E posso depois te contar. E aí, nós sentamos e tinha uma mesa na frente dele com três cadeiras. E tinha uma cadeira só de espaldar alto. Isso foi uma... A gente não sabia antes, mas imediatamente nós olhamos e o Antônio, que sentou na cadeira, então, respeitada por esse indivíduo. E nós já tínhamos combinado. Assim que nós sentamos, antes de começar, eu fui super servil, assim, e falei, Antônio, você quer um copo d'água, alguma coisa? E o Antônio falou, quero. E aí eu levantei para buscar essa água, né? E o Antônio já trocou um olhar ali de... Eu sou mais, né? Ela que me serve. Eu entendo você. Eu entendo, mas não tão claro. E ele foi ficando mais confortável de não falar comigo. E durante toda a entrevista, que durou horas, eu não fiz pergunta nem à Adelaide. A gente passava as perguntas e as observações para o Antônio, para conseguir que ele respondesse. E uma das coisas cruciais ali é porque ele tinha confessado os crimes, muitos, ele era bem vaidoso. E tinha uma coisa que ele não falava, porque as mulheres todas que ele atacou estavam muito machucadas na cabeça. E ele não... Por que elas estavam... A gente não sabia por quê. Porque elas morriam estranguladas. Por que ele estava tão machucado no rosto, na cabeça? E a gente não pode contar para ele. Ah, olha, faltou você contar isso. A gente queria saber se era ele. Então, num certo momento do relato dele, ele falou... Ah, que daí ele verificava se estava morta. E aí os chutes embaixo da mesa, né? Como assim verificava? E aí o Antônio perguntou para ele, como era essa verificação? Porque a gente imagina que vai ver o pulso, né? Vai ver se tem pulsação. Ele falou, ah, eu chuto tanto a cabeça delas que eu tenho certeza que não sobrou nada. Então, conferia. Apesar de serem reais e bem perigosos, no Brasil não há tipificação jurídica para assassinos em série. Nós fomos conversar com o criminalista Marcelo Feller para saber a opinião dele sobre o assunto. Vamos ver? Do ponto de vista jurídico, sequer existe a figura do serial killer. Juridicamente, quando uma pessoa mata mais de uma pessoa, independente de quanta seja, ela vai ser julgada por cada um dos crimes em um processo autônomo. Então, por exemplo, um sujeito, um serial killer, mata dez vítimas. A regra é que ele vai ser processado por dez crimes diferentes. E claro que as provas de um crime vão interferir na convicção que um juiz vai chegar, ou que os jurados vão chegar sobre os outros crimes. Mas, juridicamente, a gente não tem a definição de um serial killer no Brasil, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista sociológico, antropológico, outros especialistas podem dizer melhor o que é um serial killer, porque, de fato, para a lei, quem mata várias vezes comete várias vezes o mesmo crime e é julgado por cada um deles em separado. O primeiro livro que você escreveu foi Serial Killer, Louco ou Cruel? Você propõe essa pergunta no título. E uma coisa que você gosta muito de falar é a diferença de comportamento... Criminoso. Para? Diagnóstico psiquiátrico. Qual é a diferença? Que hoje é muito confuso. As pessoas juntaram essas coisas. Serial killer é psicopata, assassino, cruel, é louco. E são gavetas diferentes. Uma coisa é o tipo de crime que ele comete, o comportamento criminoso dele. Se ele é natário, tem um tipo de perfil, é sempre um cara carismático, que precisa dessa habilidade. A gente tem bem claro isso. Homicida tem um tipo de perfil, ladrão de banco tem um tipo de perfil. E são todos comportamentos criminosos, não são diagnósticos... Roubar um banco, matar alguém, ser um esterotário. É, tudo, cada um tem um perfil. Assassino e série também tem um perfil de comportamento criminoso. Matador de família também tem um perfil de comportamento criminoso. Já os diagnósticos psiquiátricos, se o cara é esquizofrênico, psicótico, psicopata, neurótico, está em outra gaveta, não tem nada a ver com... Pode ter uma combinação ou não. No caso do louco ou cruel, que eu imaginava que todo mundo que mata em série só pode ser doido, é na minha cabeça leiga. Como assim? O cara matou 50 pessoas e você vai dizer que ele é normal? Só que a grande descoberta era que, no caso dos assassinos em série, menos de 10% é louco. O resto é tudo cruel mesmo, porque o psicopata, ser psicopata não é ser doente mental, é ter um transtorno de personalidade, que não justifica, não cai nessa categoria. Porque aqui, naquela época, hoje já está até melhor, a identificação de casos como esse não acontecia. Porque você tem que juntar várias pontas, né? Você tem que conectar os casos. E quando você conecta os casos, a investigação é mais barata, ela é mais eficiente, tudo de bom acontece, porque você tem, eles deixam poucas pistas, os assassinos em série, em geral, né? Quando não são doentes mentais. E aí, quando você tem vários inquéritos para investigar, você tem várias pistas diferentes. Quando você conecta, a sua chance de resolver aquele caso é muito maior, a sua eficiência é muito maior, o custo dessa investigação é muito menor, mas a polícia brasileira não estava treinada, não tinha nem no universo imaginário, que poderiam estar conectados a alguns casos. Tanto que as vítimas do maníaco do parque, por exemplo, ele foi um estuprador em série, teve várias vítimas que apareceram depois. E quando você vai ler o BO dessas vítimas sobreviventes dele, é chocante, porque os BOs são idênticos. Como é que não conectou? É, mas também não tem comunicação de BOs. Hoje está bem mais adiantado. E aí você publicou com uma capa que é antiga. Esse é o relíquia que você tem, né, Rafael? Eu trouxe as minhas relíquias, claro. Rafinha, essa é a coleção. E agora está republicado, os dois estão republicados num único volume, o Louco ou Cruel e o Made in Brasil, pela Darkside. A Darkside, que é uma companheirona, parceira, a gente se assou pela rede social, foi lindo. Eles me pediram uma... Olha que lindo. É, mas hoje a ficção também ajudou muito, porque a série de televisão, hoje você muda de canal, tanto no jornalismo quanto na série de TV, você só tem crime, né? Todo mundo vai saber falar juristiquês, todo mundo sabe como fazer perícia. Porque vê na televisão e às vezes lendo até nos livros de ficção que tem muita base de pesquisa, como a gente vai falar, já, já. Antes, chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço pra você que tem um projeto legal de literatura. Manda pra gente, a gente tem prazer em mostrar aqui no nosso programa. Voltamos já, já, depois do intervalo. Olá, pessoal do Tele de Letras. Meu nome é Tassi Moinhos Mendes, eu tenho 26 anos e eu sou romancista iniciante. Sou baiano e eu tô aqui hoje pra falar sobre o meu romance, As Minhas Divinas. Se trata de um trilha psicológico de cunho naturalista ambientado em Curitiba. É uma história que tem um cunho crítico, tem esse apelo crítico, muito atual, que é uma coisa que me preocupo muito em levar pro meu trabalho. Mas sem perder aquele foco do thriller, do mistério, do suspense. Então, eu espero que vocês possam dar uma olhada no meu trabalho. Tá disponível no site da editora que me ajudou a lançar esse livro, que é a Multifoco Editora. E vocês também podem adquirir através da minha página no Facebook, Tassios Livros, Tassio com apóstrofo. E é isso, muito obrigado ao Tele de Letras por me dar esse espaço. Obrigada, Rafael, muito. Obrigada a toda a equipe. Valeu, galera. O Trilha de Letras está de volta num papo sobre crimes reais com a criminóloga Ilana Casoy. Mas antes, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente. Qual é o perfil de um serial killer? Um matador profissional. Difícil, não é? Pois é o que também achava a polícia americana há tempos atrás. E foi por isso que eles trataram de fazer uma pesquisa minuciosa. Tudo está relatado nesse livro, Mindhunter, dos americanos John Douglas e Mark O'Shaker. Aqui, o passo a passo, a forma como eles fizeram pra entender a cabeça desse assassino profissional. Na contracapa, eles dizem o seguinte, assassinos e estupradores em série costumam ser os criminosos violentos mais desconcertantes, perturbadores e difíceis de capturar. Porque o que ocorre é que, geralmente, eles são motivados por fatores muito mais complexos do que as nossas emoções básicas podem entender. E é por isso que a gente, quando lê um livro desse, fica também desconcertado. Afinal, será que existe um assassino perto da gente? Ilanita, eu queria que você falasse um pouco sobre como os casos chegam pra você. Às vezes é pela polícia, às vezes pela promotoria, às vezes pela defesa. E aí, às vezes, você entra, então, nesses casos, eu imagino, e você encontra alguém que é considerado culpado, mas é inocente. Já aconteceu isso com você? Estou num caso assim agora, que está mexendo muito comigo, porque é muito angustiante, é muito mais fácil acusar do que defender no Brasil. Isso é certo, né? Muito difícil defender e achar as incoerências que podem acontecer, enxergar a inocência do indivíduo e ir atrás de provar isso. O caso do Gil Rougai, que eu escrevo hoje um livro, que o caso não termina, né, pra eu poder contar melhor essa história, que é um problema de quem escreve caso real, é não ter controle sobre o término do livro, porque a história não termina. O caso do Gil Rougai é um caso que é um pesadelo, porque durante nove anos, esse moço foi execrado pela mídia, apontado, a polícia fez um show, a busca e apreensão na casa dele, tem uma foto que a polícia arrumou, assim, numa mesa. Todas as coisas, até, se for no seu quarto, Rafael Montes, e pegar tudo que é de esquisito, não é? Eu sou culpado de todos os crimes. Eu também, seria culpado de sua esquisita mesmo, tem uma leitura esquisita, e era o que ele tinha, mas ainda não é crime no Brasil ser estranho e ser esquisito. Mas é um crime, entre aspas, que faz a população acreditar que você é um bom suspeito. Acho que quando você seleciona também, né, as informações. Ah, pois é, o recorte que você está vendendo, né, apresentando, e coisas que não foram feitas na época que o Gil foi preso, e que depois são provas inequívocas de que ele não está no local do crime, na hora do crime. Como no caso do Nardone, que eu também escrevi, a prova que condena o casal é que, na hora do crime, eles estão no apartamento falando de um telefone fixo. Portanto, ou eles teriam que ter visto o assassino, ou eles mataram. No caso do Gil, é a mesma prova, o mesmo valor, deveria ter o mesmo valor. Então, se você escreveu o livro, a prova é a testemunha no caso do Nardone. Exatamente. Porque a prova servia para culpá-los. Então, e a prova não é testemunha no caso do Gil. A mesma prova, para não falar de outras, né, tem várias. Por exemplo, a porta que ele chutou sumiu, não cabe contra a prova, isso é uma loucura. Mas, para falar da mesma prova, no caso de Urugai, na hora do crime, dos tiros, ele está em outro bairro de São Paulo, em um telefone fixo, com uma testemunha. Então, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é que isso foi falado nove anos depois, e não foi visto na época como deveria... E ele está preso. Ele está preso. E é inocente. Eu tenho, não é que eu tenho fé, né, eu tenho provas, eu, os advogados, e isso está, recorreram, né, juridicamente, vamos ver se conseguimos que se entenda isso. Existe uma, o resultado do júri foi contra a prova que existe no processo. E no caso do Nardone, você participou pela... Pelo MP, pelo Ministério Público Francisco Sembranelli. E também você entrou no caso Richtofen. No caso Richtofen, eu estava fazendo um estágio na Polícia Científica de São Paulo, na perícia. E eu brincava com ele, isso é uma brincadeira um pouco macabra, mas existia, que era, oh, dá para vocês arrumarem um crime mais chique, assim, para eu ir no local. Não, não, no local do crime não é perigoso, mas na reprodução simulada, é, porque o assassino está. Então, quando o lugar já é inseguro, o assassino vai estar, eu queria ver uma reprodução simulada. Então, eles, quando chegou o caso Richtofen, era numa casa, em Campo Belo, né, um local... Que foi onde a Suzane... Que foi onde ela matou, com o Daniel Cravinhos e o Christian, os pais. Os pais. Então, eu acompanhei o caso a partir daí. E resolvi seguir esse caso. A minha... Eu resolvi publicar o quinto mandamento, o caso de polícia, porque demorou, sei lá, quantos anos para se resolver, se eu quisesse contar o caso inteiro, que é um pouco o que está acontecendo com o Gil agora, que é um pouco o que aconteceu com a Sangue Frio, né? Do Capote. Do Capote, porque, assim, você fica à mercê de uma história que você está contando. Isso é muito angustiante. Tem uma carta do Capote, que eu acho genial, em que ele confessa que ele torcia pela morte dos assassinos, com que ele tinha criado até uma relação, mas é porque a morte dos assassinos daria um ótimo final para o livro dele. E libertaria também, e libertaria ele. E você reuniu os dois casos aqui, o Richtofen e o Nardone, nesse caso de família. Um é contado pela visão da polícia, né? É, o caso policial. O caso policial e o outro já é o caso jurídico. É o júri. É o júri e pela promotoria, né? Eu estava pela promotoria, mas eu conto o júri, conto a defesa também. São cinco dias de júri. Eu escolhi contar, em vez de contar como foi na polícia, como foi o processo, eu já contei o resultado disso, que é o júri. E agora está pela defesa, está fazendo um da visão da defesa, né? Esse terceiro é onde eu já comecei a misturar com ficção. Porque tem partes nesse livro que, claro, o público avisado, né? Que são ficção. E aí a sua incursão à ficção é porque agora a ideia é não só acompanhar as pessoas, os crimes cometidos, mas a ideia é matar mais. Eu acho que matar mais na ficção é muito bom, porque não dói, né? Não dói nem para a vítima, nem dói para a gente mesmo. E porque, por incrível que pareça, os assassinos também sofrem, talvez não pela vítima, mas certamente por eles próprios, né? E a ideia da ficção, eu me sinto muito bem, porque muitas vezes na ficção eu utilizo de coisas reais que aconteceram, mas olha que incrível, eu posso modificar. E também porque em 20 anos, Rafael, a gente entende que a verdade não existe exatamente, né? A verdade é uma soma de um monte de versões. E isso na ficção é uma delícia. Com certeza. Queremos muitas ficções de Lana Casoy. Tomara que elas venham por aí. Uma discussão que sempre causa muita polêmica é a questão da redução da maioridade penal. Em alguns países, crianças são julgadas como adultos. O que precisamos levar em conta nesse assunto? Vamos ver. Enquanto a gente não melhorar o nosso sistema penitenciário, nenhuma discussão sobre diminuição da idade penal faz sentido. A gente tem hoje um sistema penitenciário totalmente falido e sucateado, prisões ultralotadas, índices de reincidência altíssimos, ou seja, a pessoa que vai presa, via de regra, sai e comete outro crime. Concomitantemente a isso, as varas da infância e as fundações casas espalhadas pelo país, ainda que sejam ruins, são infinitas vezes melhores que o sistema penitenciário. Então, a gente tem nessas casas que pegam menores, a gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem acompanhamento de assistente social, os menores têm acesso à saúde, têm acesso à saúde dental, coisas que no sistema carcerário comum não se tem. Então, pensando num raciocínio de diminuição de criminalidade, o Estado tem mais sucesso fazendo com que menores saiam melhores do que fazendo com que adultos saiam melhores. Então, primeiro, a gente tem que melhorar o sistema para depois buscar auxílio de outras áreas, inclusive, para entender se a gente deveria ou não, em determinados casos, tratar menores como se adultos fossem. E qual é a sua opinião sobre essa questão da redução da maioridade penal? Bom, sou completamente contra. Eu acho que tem soluções específicas. Eu gosto das soluções específicas. Então, vamos falar de duas juntas. Tanto a figura jurídica do crime nos insere, quanto a não diminuição da maioridade penal, especificar um crime muito específico que você queira julgar aquele jovem como adulto. Eu acho que isso deve ser na exceção. Por quê? Não dá para legislar no horror. Você pega um baita crime de repercussão e aí você vai legislar para o país inteiro. A maioria da nossa criminalidade, Rafa, se você for na Fundação Casa, por exemplo, em São Paulo, o número de assassinos lá é menos de 2% da população geral que está presa. A população geral que está lá não é porque matou, é porque estava no tráfico, é porque roubou, furtou. Então, como é que você pode fazer uma lei diminuir uma maioridade inteira, se é tão pouco representativo o crime hediondo, crime horroroso, crime cruel, crime bárbaro, é tão pouco representativo dentro dessa população. Você vai conseguir encher mais a cadeia, você vai conseguir, que é aí que não tem volta mesmo, porque o cárcere é horrível. Já é ruim em qualquer lugar, mas aqui tem um requinte de curiosidade, né, do desconforto. Então, acho péssima essa ideia e acho que a gente deve pensar no caso a caso. Casos muito específicos, você pensa em diferentes casos, em sério, que são raríssimos. Homicídios de agência de qualificado, não? Não, homicídio qualificado não é tão específico, ele já tem lei, tá? A lei está tudo certo, tem figura jurídica, tem pena, tem tudo. Agora, um cara que pratica 10 homicídios qualificados, ele não é igual ao cara que pratica um homicídio qualificado. Evidentemente, aqui a gente tem uma diferença. Então, vamos fazer uma definição e um tipo só para ele. E um menino, como teve um caso em São Paulo há anos atrás, que levantou muita discussão, que queimou uma dentista, torturou, queimou a mulher, matou tal, uma coisa completamente cruel, absurda. Bom, talvez esse rapaz menor deva receber um tratamento diferenciado. Mas você não pode diminuir toda a idade para a maioridade penal no Brasil, mesmo porque a régua tem que estar em algum lugar, não acho que está mal. Senão o moleque rouba aos 14... Que é o que existe. Que é o que existe mais. Vai para a cadeia, então vai para a faculdade. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Lanita, muito obrigado pela sua presença. Rafinha, adorei. Meu mestre da ficção. Minha mestra da não-ficção. Então, vamos junto. E eu espero vocês aqui na próxima semana, com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho